O novo Fórum de Picos deveria ter sido concluído em novembro do ano passado Quase um ano depois, a obra segue inacabada porque a construtora responsável, a Dantec, teve o contrato cancelado pelo Tribunal de Justiça do Estado A Ordem dos Advogados do Brasil, o AB Seccional de Picos, acompanha o trabalho de construção do Fórum que ainda não tem uma previsão para ser entregue A preocupação que a gente teve desde o início, mesmo da terraplanagem do terreno quando foi escolhido o local, foi montarmos uma comissão para acompanhar as obras do novo Fórum de Picos Picos tem um fórum em situações precárias, em situações, infelizmente, que não são condizentes com a dignidade tanto para quem trabalha no fórum, para os advogados e toda a sociedade já é um prédio que funciona há mais de 10 anos Então, era uma grande expectativa de que esse novo Fórum de Picos fosse inaugurado ainda no final do ano passado e que nós já estivéssemos trabalhando nele Segundo o presidente da OAB de Picos, desde o início das obras, a comissão detectou problemas na estrutura do novo Fórum Desde o início, a execução da obra já dava sinais de irregularidades com alturas, com vigas Embora a gente não tenha engenheiros na nossa comissão mas em diálogo com os empregados da obra se percebia alguns tipos de problemas que a gente imaginava que deveria, com o tempo, ser corrigido pela própria empresa que estava executando Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu Além da paralisação da obra, outro problema é o atraso salarial dos operários contratados pela Dantec E no ato da rescisão do contrato do TJ com a empresa se descobriu que muitos dos trabalhadores estavam sem receber os seus passíveis trabalhistas Algumas questões envolvendo passíveis trabalhistas, infelizmente, deixaram de ocorrer E uma das nossas preocupações também foi essa De procurar a empresa e o Tribunal de Justiça para ver se existia algum resíduo de pagamento do Tribunal de Justiça para a empresa para que fosse revertido para o pagamento dos trabalhadores, das verbas trabalhistas Mas, infelizmente, não existia Só que a informação que a gente tem é que o tribunal, a vara do trabalho bloqueou um valor de 300 mil reais das contas da empresa Infelizmente, esse valor não existia Só que o mesmo juiz colocou a indisponibilidade de bens da empresa Então, assim, o processo está em uma fase de conhecimento Quando esse processo for vencido por meio de sentenças e todos os recursos E se verificar que, de fato, cada trabalhador tem seu direito Esses bens irão a leilão e, logicamente, serão revertidos no pagamento desses trabalhadores E aí E aí E aí E aí E aí